1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 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 5, 6, 7 e 1 Um, dois, três, cinco, seis, sete, um, dois, três, três, cinco, seis, sete, cinco, cinco, seis, cinco, sete, um, dois.